E aí pessoalzinho do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui no SkateXL É o mapa do Skate 3 do SkateXL, meu Deus É isso aí galerinha, esse é o mapa do Skate 3 O mapa University District Então é o mapa inteiro até onde eu sei Só que aqui no SkateXL, então Você tem a pistona aqui, Super Mega Park Olha lá, você se lembra do Skate 3? Vamos subir aqui, tem todo o observatório, essa decidona aqui Tipo um negócio de bueiro, canal Vamos ver até onde vai, vamos dar um vislumbre assim geral antes Aqui a parte da universidade A pracinha, acho que começa aqui, por aqui o Skate Vamos virar aqui Acho que o Skate 3 começa por aqui, eu lembro de uma missão por aqui Vou dar o pulão do gato aqui Esse é o mapa que está em beta, tem algumas superfícies que os grinds não funcionam Tipo essa aqui por exemplo Mas é bem louco Caso você queira baixar o Skate 3 também no seu computador Você pode assistir o meu outro vídeo de como baixar e instalar o Skate 3 Deixa eu limpar Ó, o estádio aqui com o tubarãozão Caraca, Skate 3 puro Vamos descendo aqui, ó Pegou Bom, 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 bom De first Ah, caí torto, hein Mas pelo menos foi Na real o que eu queria do Skate 3 O Skate 3 é o industrial A parte industrial que era a minha prefered O Ghetto Spot Eu gosto de coisa mais simples, né Ou a sua pista privada, né Do Skate 3 Olha o corrimão enorme Tem a pista privada do Skate 3 Que você construía, né E eu não construía tanto, assim Eu usava mais original mesmo Eu gosto de pista mais assim, né Não tem tanta opção boa Na minha opinião no Skate 3 Excel ainda As minhas pistas favoritas são apenas algumas Pegou Bom, tem mod Skate 3 Excel de tipo gameplay Que eu ainda não testei muito Olha Eu não lembro disso No Skate 3 Sanduíche Vamos dropar do sanduíche aqui Bom Beleza, eu lembro Cadê uma partezinha aqui que eu lembro Talvez essa parte aqui Isso Aqui? Eu acho que é isso aqui mesmo Ah, eu lembro disso Então é realmente um mapa enorme Quando ele estiver completo ainda está o beta Ah, talvez eu deixe na descrição o link Na verdade você precisa O link você precisa entrar num discord Pra pegar o link Eu acho que é o discord do próprio desenvolvedor do mapa Então eu desci dona aqui As casas Legal que dá pra tu ir além No Skate 3 não dá Opa Vamos testar aqui Usufrua dos bugs Olha Oh, garoto Mais um pouco Mais um pouco Bom Vamos dar o fora daqui Aparentemente é só um papel Mas você pegou a ideia Você pode tentar Pro próprio A conta e risco Olha Esse mapa é legal Essa pista Ó Arco-irizão Vamos ver se está funcionando os grinds Tá O cara deve ter focado Nas partes mais Mais próprias Né Por enquanto Então aparentemente aqui Vai estar tudo funcional Aparentemente Uh Olá Você pode mandar um Um baguinho ali Virar aqui Nollyhard Opa Boa Agora foi Foi dele Mandar aquele fake 360 flip Nose Ah, não foi Aqui ó Passagem Nose manual Só na manha Sai do um Nolly Inward Hill flip Boom Então aqui do lado Tem a pista de ciclismo Mas A de corrida Né Ciclismo Mas tá faltando as barreiras Que tem nos reis 3 Que eu me lembro muito bem Pra saltar Ah Essa parte aqui Beleza Pronto Um Um rabazinho Bem legalzinho Aqui Pra você conseguir descer tudo Parte da biblioteca Biboteca Beliza Telhado Eu não lembro muito bem Como que é Ah é Eu acho que o skate 3 Não tem um Respawn assim Que você anda livre Né Você só salva o local Onde você está E teleporta De volta pra ele Vamos agora ali Na pista Na pista enorme Olha só Garoto Vamos descer ela aqui Isso aqui é clássica Do skate 3 Bom Foi dele Foi dele Puxou Pegou aqui o Noze Rodopial Pulai Rodai Quebrai Os pernas Voltar aqui Foi Alguém Rolão Opa Vou tentar um negócio Aqui Lá em cima Que era o salto Mortal Do skate 3 Bom Enfim Vamos ver Se consigo pegar aqui Já que perdeu A velocidade De qualquer jeito Provavelmente Provavelmente Está funcionando Aqui também Olha lá Está funcionando Deu aquele Noze Slide bugado Nesse jogo Eu ainda não consegui Dar nenhum loop Eu tenho um mapa Que tem um loop Mas o negócio Eu não sei Se via Bom Tem essa grande parte Aqui Vou dar uma exploradinha Nela Isso aqui é clássico O skate 3 Não tem como negar Eita Já saiu Saiu do Saiu do pico Esse jogo Eu ainda não sei Que pensar Do Do vertical É meio bugado Porque ele não Ele não prende Tipo no skate 3 Ele não tem um Magnetismo Que faz você Cair na transição Certinho Bom É esse aí O mapa Vamos dar uma Descidinha Ali em cima Opa É aqui Que eu Estava querendo Caraca Nossa Quem descia Essa rampa Essa rampa É pura morte Olha o negócio 90 graus Enfim Vamos ver Se vira Caraca Eu pensei Que ele tinha Morrido Vamos lá Embica Ô neném Bug Quero que ele Desça certinho Na rampa Nossa Até buga A câmera Vamos ver No replay O que aconteceu Aqui Ó Foi mais ou menos Bom Tentar fazer Pegar tudo Tem que pular Pra cair Bem de rente Ali já Na rampa Tem que pular Na hora exata Pra dar certo Opa Aqui Olha Aqui foi bom Hum Aqui ele acaba Indo pro nobre O que eu tenho que deixar ali É o natural Que é muito inclinado Ou muito lento Vamos ver Mas eu não tentei Muito lento Enfim Você pegou a ideia Observatório E essa parte também É muito familiar Nesse jogo Não tem como você Descer de skate Pra dropar mesmo Mas vamos dar Descidinha aqui Cósmica Nossa Metiu Chamuscado O jogo ali Não é muito Preparado Pra transição Acaba Cai no Flat Ground Toda hora Nossa Velho A rampa Essa era a clássica Do skate 3 Nossa Tinha até isso Nossa Parece que tem menos Velho Do que da outra vez Passar tudo Pessoal Esse foi o vídeo Se você gostou Se inscreva E like no vídeo Para mais vídeos E É Isso aí Valeu Até a Próxima Peace 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 E Peace Buy If If You